Atua aí, Mali! Vai ter que vir com a fita! Ih, te alimentei! Eu vou ter que fazer isso ali, mano! Fala, malolos! É o Peach Mania aqui na área. E hoje estamos jogando um jogo aqui que é muito científico. Ele é um jogo bem difícil. Ele é um jogo que requer muita habilidade. Quem falou pra eu jogar esse jogo aqui foi o cara que mais faz comentário no YouTube todo, mano. Eu acho que é o YouTubiu. Eu reparava que ele colocava em todos os canais. Seja ele pequeno ou grande, mano. Era muito engraçado. E o YouTubiu tá sempre comentando em todos os canais. Tô aqui com o meu amigo Bala. Fala, Balinha! Caralho, sai daí, moleque! Fala aí, fala aí! Eu tô fudendo! Tá perigoso! O Balinha é meio traíra, né? Caralho, moleque! Bota que a senha fica o cabelo em Chanel, mano. Eu acho que se alguém contasse pra mim esse jogo, eu nem me... Sei lá, não ia despertar desejo nenhum de ele jogar, né, René? Mas você jogando, cara, é uma parada que é engraçada, mano. O nome dele é Mitosis. Então, baixa e instala na Steam gratuito. É engraçado, é divertido. Vai pro que feio! Uh! Quase que eu bato de frente com o fora de uma, René. Onde é que tu tá? É foda, né? No mapa invisível, onde é que tu tá, né? O mapa aqui não tem caminho, não tem... É... Não tem mapa. Ah, filha da puta, dividiu dois aqui e não conseguiu acertar o cara. Mano, tem um maluco também muito grande ali. Porra, os caras... Os caras... Os caras querem... Os caras querem pegar, René! Porra, que pariu. Deixa não, gente. Me pegaram... Pegaram o irmão Ciamese separado. Ô, dá uma testada aqui em mim agora, René. Eu tô te vendo aqui, olha aqui. Vai, Renézinho! Ué, olha... Olha o Beto! Malando, meu pai. Ai, caralho! Tô muito... Speed. É, René? E agora, René? E agora, René? É, aqui. Dá pra cá. Aaaaaaah! Fica vivo lá, cara! Calibalismo é o que rei, né, rapaz? Tem basicamente três botões. Uma é o que eu perdi aqui da corridinha. É... O outro que você se divide em dois. Igual a esse. É, agora eu tô muito rápido. Ó, tu vai ficar preso de novo. Eu já tô te pegando aqui, ó. Ele só... René se divide. Pra ficar rapidinho, você pega. Tome, René. É parede, cara. É parede com terra. O botão direito do mouse duas vezes, ou o espaço, você se divide em dois, né? Tu dá um estilo de high laser, igual a René tá fazendo, pra ficar vazio e rápido, né, René? É só um pedaço do seu corpo e fica mais leve. Pra ficar mais rápido. Vou voltar lá pra pegar um pedaço meu. Vou dar um tiro na cara desse cara aqui, ó. Ó, peguei um. Fudeu. Ó, fudeu. Ó, tem um maluco muito grande aqui, cara. O Singay. O Singay tá gigante. Tá boludo, René. O cara tá boludo, René. O que é que o Grinch fez, Juliano? Ele virou uns seis. Pô, isso é muito roubaleiro. O cara ainda tá gigante, né? René, tem um xablau aqui do Playstation 1 que tá gigante, maluco. Cara, tem outro mal do que ele do lado. É igual aquela história do sol, né? Quando tu acha que o sol é grande, tu começa a ver os outros sóis. Nem sei, nunca falei plural do sol, né? Mas tem as outras estrelas que são muito maiores do que o sol, né? Ah, morri aqui, tem muita gente. Mani, eu quero te ver, René. Dá um abraço. Deve tá grandão, né? Pra tá querendo dar um abraço. Abraço de urso. Ó, ó. Tudo aqui é o jogo do Minecraft, René. CadroperCraft. René, vou cuspir na cara desse maluco. Chablau! Toma, na cara. Ele tá boludo. Ele tá boludo, mas a rabiola tá pequena, René. Cadê os boludo? Eu vi, tô escrevendo. Aparece pra tu também? Aparece. Pois é forte. Largar a mão dos atalhozinhos aqui pra poder escrever, né? Duplicando. Olha lá, René. Tô no ranking, René. Tô no oitavo do ranking, hein? Cadê? É mesmo, é mesmo. Que isso, hein? Tô rankeado, René. Quem te viu, quem te vê. Tá tudo talmeado, René. Aqui tá azedo. Ih, René. Aqui tá azedo. Aqui tá amargo. Deve tá... Nossa senhora! O cara tá boludo. Nossa! René, o cara tá muito grande, mano. Viu, Rubi Livre? Nunca mais quero entrar naquela área. Corre, René. Ó, cheio jogando aí. Corre, corre. Ó, mataram, René. Come o cara aí, pô. Toma ele, boludo. Toma ele, boludo. Ah, eu vou ter que fazer isso também. Ah, é lá. Já deu de frente. Mano os gamer. Mano os gamer, René. Não, não, Juliano, não, não. Aí, pega esse aí, porra. René, vou ficar boludo. Ih, René, ele tá esvaziando. Caraca, ai, caraca. René, agora eu tô boludo pra pegar esse cara. Ó, René. Pega ele, pega ele. René, agora eu sou aluno. René, agora eu sou o boludo. Olha o meu ranking, René. Olha o meu ranking. Que isso, Juliano? Lá na frente. Tô lento agora, René. Tá estranho. A vida, a vida... Ih, tô terceiro, René! Que isso, hein? René, se eu caio primeiro, eu zero a vida. Para o jogador, eu vou ser profissional nisso aqui. Tu tá ligado? Tipo, não dá pra vencer, junte-se a ele. E Júlio Concelo. Você parece que é o Júlio Concelo, mano. Tu deve tá boludo. Fala, Júlio Concelo, eu tô fraquinho, cheio de ás. Ah, René, cai pra sexto, René. É porque o cara me comeu, tava forte. O Rock Games. É, é muito triste. O Rock Games é o grupo, vai lá. É muito triste falar que o cara te comeu, René. Caraca, tem um maluco muito grande, o segundo lugar. Sim, gay. Ó o Juliano aqui. Ué, René, a vida. Como é que dói? Oh, o Manolo Game aqui. Ih, caralho. Caralho, deu merda aqui. René? René? Tô aqui, ó. Tô aqui no mapa, né? Uh, que susto, cara. Porra, travou aqui a tela. Olha o Júlio Concelo. Ih, mano, se alimentou. Ih, comi um aqui. Deu um abraço de urso aqui, Júlio Concelo. Comi um aqui que tava parado falando com a mãe. Ah, mano, o boludo aqui fugiu, René. René, você que é um cara gordinho, bate uma tristeza quando tá muito gordo? Bate. Ih, caralho. O cara mandou um fake da rabiola aqui, René. Gosto de colocar nele, René. Ih, caralho, fudeu. Fudeu. Oh! Vem cá, agora se fuda... Tu não quer? Tu não quer bola? Toma ali, bola, boludo. Ah, vai se juntar com o outro pra poder... Toma. Toma. Toma, toma. Toma que eu sou o Deus dessa porra, René. Olha quem tá aí, René. Olha quem tá. Printa, printa, printa. Tem que aproveitar que daqui a pouco vai ser comido. Que belezinha. René, René, eu tô aqui, ó. No topo da cadeia alimentar, René. Como é que vai ser comido, René? Só se juntar. Fizerem roubadinha. Aquele argentino que tu falou tá me chorreado. Pau fino, tá pau fino. René, eu tô boludo demais, René. Tô triste, René. Tô gordão. Tô chateado, Juliano. Tô chateado. É ruim. Tome! René, eu sou oito bolitas, René. Eu tô boludo demais, René. René, eu não me mexo mais, René. Vem aqui pra perto de mim pra poder me ver. Onde tu tá? Vem ver o seu amigo obeso, René. Vou levar uma vassoura pra você. Pra você se coçar. Tô em sétimo, Juliano, ó. Tô chegando em tu, hein. Oitavo, por enquanto. Vou deixar aqui, René, ó. Pra nego vir. Ninguém quer, René. Ninguém quer chegar perto do obeso, René. Tome! Eu sou o rei dessa porra, René. Vou dar aula aqui. Criar tutorial. Tá nesse nível. Tá nesse nível. Escolinha de mitose, René. Tô dando aula. René, quem tá em primeiro de tudo, René? Tira o print que eu tô em sétimo. Vai, tira o print que eu tô em sétimo. Alô, mamãe? Olha lá. Tô ali dando brincadeira também. Vai, se divide mesmo pra poder me engolir, pra tu ver o que acontece contigo, rapá. Sou da Filipina, meu irmão. Tá maluco? Agora vem, hein? Tu não queria? Não queria isso pra você? Vem agora. Pô, tô boludo agora, rapá. O nego dá fake direto aqui, René. Joga... Joga uma bolinha pequenininha. Ih, tomou. É ruim. Ih, vai passar pelo meio, não, porra. Tem um Juliano 15-23 aqui. Engolir. Porra, o cara mandou aqui um olé da sorte. Ih, Matheusinho. Esse aqui eu fiquei com pena dele, René. Engula ou não engula? Fala, René. Engole, engole. Manda pra dentro. Pfff. Ó, aqui, René. Torboludo batendo de frente, René. René. René, só trabalho na primeira posição, René. Que isso? Rei dessa parada aqui sou eu. O boludo. Opa. Ih, cara. Se ninguém tá aqui do meu lado, eu tô digitando, mano. Fica brincando. Fica brincando de boludo aí. Ih, vamos lá, surubinha. Vai não, não vai não. Vai nada. Vai nada. Opa. Eu não sei como é que funciona essa parada de... Voltar? De voltar? Acho que é depois de um tempo, né? Se ninguém tá correndo atrás de mim aqui. Não, não, não vai juntar, não. Junta com carne ruim, não. Tô gordão. Fábio, tô esculachado. Tô suado no sovaco. Tô largadão, René. Com aquela pizzaiola debaixo da subaca. Esses filézinhos aqui não me alimentam mais não. Tira gosto. Tem que ser os boludos, René. Engoli um maluco que deu mole aqui. Deu mole e virou peru. Virou peru, René? Aí tu engole, é isso? Ei, René. E aí? Qual é essa força aí? Qual é? Qual é, Lec? Cheguei aí, René. Tô com a ideia, Maria. Como é que tá aí? Como é que tá Miguel Fernandes aí? Tá tranquilo, tá tranquilo. Muita roupa. Tu tem muita ação. Vai, Juliano. Chega pra lá, Juliano. Chega pra lá que tu tá muito grande. Juliano, chatão. Corre, René. Eu vou correr. Vai, tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ah, lá abrindo distância. Olha o golpe agora, Juliano. Olha o golpe que subiu. Ih, desci de novo. Goste pra garganta. René. Eu vou te engolir. Eu quero pegar tudo, Juliano. Filha da puta. Eu quero pegar tudo, Juliano. Eu quero pegar tudo, Juliano. Por tua culpa. Ah, então vamos ver pra tu. Ah, muito bom, mano. Eu tô ouvindo essa parada aqui, René. Ih, ô, David. Ah, largou o mouse. Tô bom esporro da mãe. Tava ouvindo esporro da mãe esse aqui, René. Tu tem ele, não? Não, não tem. Agora não vai dar pra puxar ele que tá gravando. Ai, não. Tô da puta. Ele não tá me dividindo. Eu vou olhar a trefe do boludo. Não valia de novo. Tu não vale, não, cara. Vou ficar guardando caixão agora, René. Tu vai chegar pra morrer. Caraca. Ih, René. Eu sou oito agora. Agora fodeu. René, os trombadinhos aqui é foda de controlar. Ninguém tá ganhando não de novo. Opa. É difícil pra caralho controlar oito, René. Moito pipetinho brasileiro, René. Bonde dos bolugos. René, tu vai cercando. Os caras vão ficar desesperados, René, sabe? Tem igual pique ajuda, sabe? Tome. E aí, o player querendo te comer? Ah, se ferrou. É o tamanho, não é o tamanho. Opa! René que eu fumo ele. Tá rolando uma transa aí. Juliana transa. René que eu fumo ele, René, vem. Agora, René! Agora, René! Brrrrruuuu! Vá, 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 vá! Primeirão de novo. René, vou fechar esse vídeo por aqui. Já é, já é. Eu sou o mito dessa porra, René. Eu não morri uma vez e... Agora, filha da puta, o Vitor passou de novo. Mas é isso. Ficamos por aqui, vou passar esse Vitor agora. Tá malouco, filha da puta. Tá malouco, né, vó! Valeu, galerinha. O jogo é bom. Se diverte aí. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.